Este ano era o Páscoa do meu coração Que me enxergaram um amigo que me lembrou O tempo passa e morrer carinhando Todos juntos sem parar Nossos lábios pelo chão vão ficar A casa do que se pôde Os sonhos que vão se morrer Quando o novo dia nasce Não é nada não é vencer A casa do que se pôde Os sonhos que vão se morrer Quando o novo dia nasce Não é nada não é vencer A casa do que se pôde Os sonhos que vão se morrer Quando o novo dia nasce Não é nada não é vencer A casa do que se pôde Os sonhos que vão se morrer Quando o novo dia nasce Não é nada não é vencer A casa do que se pôde Os sonhos que vão se morrer Todo dia nasce Todo dia nasce Não é nada não é vencer O que se pôde O que é o novo dia LY Aplausos Saúde! Não sabemos que o chão já está estrelado em nosso coração! Valeu! Obrigado!